Meio pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele ciscam o chão Meio pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele ciscam o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do caveão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do caveão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele ciscam o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele ciscam o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do caveão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do caveão Nem um pintinho amarelinho Amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pecinhos eles riscam o chão E o pitinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pecinhos eles riscam o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do carpeão Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do carpeão Meu pitinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pecinhos eles riscam o chão Meu pitinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pecinhos eles riscam o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do carpeão Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do carpeão